Concentra-te, miúdo! Vai, pensa bem. Estou a ver uma que podes tirar. Espera, não se podem tocar todas, hein? Acho que esta aqui. Trampoços. Ah, não sei. Não está mal? Ah, pensa positivo. Vai, vai, vai. Boa! Boa, vai, vai, vai. Boa, por aí sim. Ai! Se começa a debilitar. Boa! Vamos, Gio! Não posso, estou gravando. Eu grabo, tranquilo, tranquilo. Boa! Boa! Boa!